E o Super Domingo da Record tem mais novidades. É a estreia do Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante. E quem conta pra gente tudo sobre este programa de Buenos Aires é a repórter Cleisla Garcia. Essa loucura toda vai ser comandada por ele. Aqui Tom Cavalcante, eu de volta à Record. Um dos maiores humoristas do Brasil vai apresentar o Acerte ou Caia, um eletrizante programa de perguntas e respostas. E quem tá em casa também vai querer participar, tentando responder até antes de quem tá aqui no palco. Criador de personagens que fizeram história, como a Jarilene. O ângulo do circular, meu amor. Parceiro do inesquecível Shaolin. Ô louco meu, ele é Faustão. Que formou uma grande dupla com o irreverente Tiririca. E a escada até a gente... Tom agora vai dividir em vários episódios o palco com 176 celebridades. As celebridades que foram convidadas são personagens únicos, interessantes. Estou na minha primeira participação no Record e então estou estreando aqui, achando muito bacana. O programa tá sendo gravado aqui na região de Dom Torquato, província de Buenos Aires. Nesse grande complexo onde já foram gravados e filmados desde a década de 40 programas importantes de TV e filmes. Já o programa Acerte ou Caia tá sendo filmado ali naquele pavilhão, que tá bem atrás de mim. Bem alto, né? Isso porque o maior terror da atração precisa de bastante espaço. No palco, cada participante vai ficar com os dois pés em cima de uma placa que fecha um buraco. E adivinha o que acontece com quem errar a resposta? Ele será engolido pelo poço, que se abrirá de repente. E aí, Tom? É divertido mesmo? Bastante, bastante. Porque o programa, ele sugere isso, né? Ele sugere alegria, festa e na hora do pega pra capar mesmo que vai pro buraco. Então é muito divertido. O Acerte ou Caia já conquistou o público em 14 países. Aqui na Argentina, o programa é campeão de audiência. O formato é descomunal. Aqui na Argentina, desde que estreou, o programa surpreende todo mundo. É uma nova opção também pras pessoas agora pros domingos da Record. Uma das celebridades convidadas, a modelo Valéria Valença, tem uma fórmula infalível pra controlar a ansiedade. Você tem pensado nessa queda? Eu acho que é melhor nem pensar, né? Porque se você pensa, aí tu vai pensar no cabelo, na roupa, no sapato, é muita coisa, né? Então é melhor você curtir o momento, né? Todos os famosos estão de olho no prêmio, que pode chegar a 300 mil reais por programa. Eu acho que é um programa que vai ser um sucesso pra toda a família. Porque é uma competição que você acaba fazendo em casa. Cada participante tem apenas 30 segundos pra responder questões que envolvem curiosidades e conhecimentos gerais. E se a coisa complicar, o convidado ainda tem três chances pra repassar a pergunta pra um concorrente. Então tá todo mundo em casa assistindo e curtindo. Vendo as perguntas que sabem, as perguntas que não sabem. Gerando opinião sobre a performance dos participantes. É um desafio imenso. E eu fico bem nervoso. Com tanta gente bacana e um super apresentador, me deu até vontade de saber como é que é estar no palco do Acerte ou Caia. Quantas vidas você tem no jogo? Fazendo quanto você tá jogando. Bom, tenho três vidas agora. Ai, é meu! Ai, é meu! Como você viu, Acerte ou Caia está cheio de emoção. Imperdível. Bom, a profundidade do poço e pra onde vai o convidado que despencou, eu não vou contar não. Só vai descobrir quem assistir ao Acerte ou Caia. Estreia em agosto, todo domingo, aqui na Record. É porque ela sabe nada, mas ela... É porque ela sabe nada, mas ela... É porque ela sabe nada, mas ela... Legenda Adriana Zanotto